Fabiola, 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 deputada estadual Fabiola, Fabiola, com 40 a 040 a nossa Bahia fica mais legal Uma mulher de atitude, uma mulher consciente Que defende a saúde, nisso ela é competente Fabiola é amiga do povo e nela a gente confia Fabiola é mulher de visão que quer muito mais para a nossa Bahia Uma mulher de visão que quer muito mais para a nossa Bahia Fabiola, 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 deputada estadual Fabiola, Fabiola, com 40 a 040 a nossa Bahia fica mais legal 40 a 040, Fabiola é renovação A Bahia tá de olho nela e vota com ela nessa eleição É Fabiola Fabiola, 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 deputada estadual Fabiola, Fabiola, com 40 a 040 a nossa Bahia fica mais legal 40 a 040, 40 a nossa Bahia fica mais legal 40 a 040, deputada estadual Fabiola Fabiola Música 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 Obrigado.